Queridos amigos e irmãos, celebramos o 19º domingo do tempo comum. E a passagem do Evangelho, o capítulo 14, versículos de 22 a 33 do Evangelho de Mateus, nos fala da travessia no mar que os apóstolos fazem de noite. Nós precisamos nos imaginar como parte dos eventos, nos imaginar dentro do barco com os apóstolos. O que é que nós queremos quando lemos uma página do Evangelho e, de modo especial, quando lemos esta página do Evangelho? Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para a sua promessa e não tanto as nossas fantasias. Naquela noite, depois da multiplicação dos pães, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Em seguida, ele ficou sozinho na montanha para rezar. E os discípulos, sozinhos, estavam no mar de noite, remando com o vento contrário. Estavam já longe da terra e o barco atormentado pelas ondas. Nas últimas horas da noite, Jesus caminha sobre as águas. E os apóstolos pensam que seja um fantasma. Mas Jesus anima os apóstolos, dizendo, coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro, ousado como sempre, pede a Jesus, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus diz, vem, Pedro caminha sobre as águas. E de repente, o medo toma conta dele e ele começa a afundar e grita, salva-me, Senhor. Neste Evangelho, nós encontramos Jesus, que retirando-se sobre o monte, reza durante a noite inteira. Separado tanto da multidão como dos seus discípulos, o Senhor manifesta a sua intimidade com o Pai e a necessidade de rezar em solidão, ao abrigo dos tumultos do mundo. No entanto, este seu afastar-se não deve ser entendido como um desinteresse pelas pessoas, nem como um abandono dos apóstolos. Pelo contrário, narra-se a Mateus que Jesus pedia aos discípulos que entrassem na barca a fim de precedê-lo na outra margem para encontrá-los de novo. No entanto, já a uma boa distância da margem, a barca fica agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E eis que pela quarta vigília da noite, Jesus veio até eles caminhando sobre o mar. Os discípulos ficaram transtornados e, pensando que se tratava de um fantasma, soltaram gritos de terror, pois não o reconheceram, não compreenderam que era o Senhor. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo, Ânimo, coragem, sou eu, não tenhais medo. Trata-se de um episódio do qual os padres da igreja ahorriram uma grandiosa riqueza de significado. O mar, na Bíblia, simboliza a vida presente, a instabilidade do mundo visível. A tempestade indica todos os tipos de tribulação, de dificuldade que oprime o homem. A barca, ao contrário, representa a igreja construída por Cristo e norteada pelos apóstolos. Jesus deseja educar os discípulos a suportar com coragem as adversidades da vida, confiando em Deus, naquele que se revelou ao profeta Elias no monte Horebe, no murmúrio de uma brisa ligeira. Depois, este trecho continua com um gesto do apóstolo Pedro, que, tomado por um impulso de amor pelo mestre, pediu para ir ao seu encontro caminhando sobre as águas. Mas, redobrando a violência do vento, Pedro teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Santo Agostinho, imaginando que se dirigia ao apóstolo, comenta, O Senhor humilhou-se e pegou-te pela mão. Unicamente com as tuas forças não consegues levantar-te. Segura na mão daquele que desce até a ti e diz isto não apenas a Pedro, mas diz isto também a cada um de nós. Pedro caminha sobre as águas, não pelas suas próprias forças, mas pela graça divina, na qual crê. E quando se sente dominado pela dúvida, quando deixa de fixar o olhar em Jesus e tem medo do vento, quando não confia plenamente na palavra do mestre, quer dizer que interiormente está se afastando dele. E é então que ele corre o risco de afundar no mar da vida. E é assim também para nós. Se olharmos unicamente para nós mesmos, tornámonos dependentes dos ventos e já não conseguimos atravessar as tempestades, as águas da vida. O Senhor está sempre próximo, dado que se encontra na raiz do nosso próprio ser. Todavia, temos que experimentar o nosso relacionamento com Deus entre os polos da distância e da proximidade. Pela proximidade, somos fortalecidos. Pela distância, somos postos à prova. Pedro representa cada um de nós e a igreja toda. Quando dirigimos os olhos para o Senhor e o Seu chamado, temos confiança e conseguimos avançar. Quando olhamos para as nossas dificuldades, ficamos com medo e afundamos. permanece, porém, sempre no coração o grito Senhor, salva-me. Esta é a raiz da fé. O pão que Jesus nos deu, o Evangelho domingo passado, lembra, o Evangelho não é algo de irreal. É a realidade mesma de Deus amor. O que celebramos na Eucaristia é o nosso pão cotidiano, que nos faz caminhar sobre as águas e passar da morte para a vida. O que representa o barco sobre a água em tempestade de noite, com o vento contrário que está afundando, o que representa para nós? E por que Pedro, enquanto olha para o Senhor e escuta a Sua Palavra, caminha sobre as águas? Consegue até vencer a morte. Por que quando ele olha somente para as águas, vai para o fundo? Queridos irmãos e amigos, neste domingo nós iremos ver também a figura do profeta Elias. A experiência dele que ouviu a passagem de Deus e a dificuldade da fé do apóstolo Pedro leva-nos a compreender que o Senhor, ainda antes que o procuremos ou o invoquemos, é Ele mesmo que vem ao nosso encontro. Abaixa o céu para nos estender a Sua mão e nos elevar a Sua altura. Ele espera unicamente que nos confiemos de maneira total a Ele, que seguremos realmente a Sua mão. que Nossa Senhora, modelo de confiança plena em Deus, nos ajude para que no meio de tantas preocupações, problemas e dificuldades que agita no mar da nossa vida, ressoe no nosso coração. Ressoe aquela palavra tranquilizadora de Jesus que nos diz também a cada um de nós, ânimo, coragem, sou eu, não tenhais medo. E aumente assim também a nossa fé nele. Rezemos. Cristo Jesus, mesmo quando somos ameaçados pelas tempestades da nossa terra e a barca da Tua igreja é sacudida pelas contrariedades, nós te bendizemos por causa da Tua ressurreição. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Com Pedro nós te pedimos, salva-nos, Senhor, dai-nos o Teu Espírito de confiança para nos conduzir contigo pelos caminhos da vida. Meus irmãos, precisamos fechar os olhos e escutar o barulho nos impede de ouvir a voz de Deus. Tomemos então de vez em quando aquele risco do silêncio e da solidão. Vamos também nós nos afastar um pouco das coisas para rezar. É aí com Jesus que nós poderemos ouvir a voz do nosso Pai. E é crescendo nesta confiança com Jesus que iremos enfrentar as tempestades da vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL